Com muita honra, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso venezuelano, Luiz Florido, e o coordenador político do movimento, o Carlos Vecchio. São integrantes da oposição. Vecchio vive no exílio, não pode entrar no seu país, mas faz sua militância de fora da Venezuela com um papel muito importante nesse processo. Repito o que temos dito, a Venezuela vive sob um regime autoritário, não democrático. Um país que tem presos políticos não pode ser um país democrático. Mais ainda, eles me descreviam as condições da prisão do Leopoldo Lopes, que era um dirigente, é um dirigente importante da oposição venezuelana. Vive numa solitária, isolada, nas condições mais opressivas. E, mais ainda, sua condenação há 14 anos por crime de opinião foi reiterada, foi confirmada nesta semana que passou. Portanto, estamos com um regime na Venezuela autoritário, discricionário, repressivo. E não precisamos ir mais longe quando pensamos na situação que o povo venezuelano está vivendo. Faltam 95% dos medicamentos, dos remédios, desabastecimento alimentar cruel para a população venezuelana, fábricas e lugares de trabalho fechados e a Venezuela sem rumos neste momento. Um país amigo do Brasil, um país que progrediu muito ao longo do século passado, deste, não apenas ao que se refere à sua economia, mas também à sua democracia, ao seu processo político. E nós reiteramos nossa preocupação com relação a essa situação e desejamos ardentemente que seja realizado o referendo revocatório na Venezuela, que representa nada mais, nada menos do que a consulta à população a respeito de se o governo atual deve continuar ou não. Ele é instrumento previsto na Constituição venezuelana e o governo tem feito adiar, ganhar tempo, querendo jogar esse referendo revocatório para o ano que vem. E no ano que vem, pela Constituição, pelas leis agora vigentes, o atual presidente Maduro poderá indicar o seu vice, de maneira que se ele perder o referendo, ocupa alguém ligado a ele, o que transformaria o referendo, o revocatório, numa farsa completa. E, a nosso ver, todos os países democráticos do mundo devem pressionar o governo venezuelano para que realize, no prazo mais breve possível, esse referendo que representaria uma consulta, a vontade, que hoje é majoritária da população da Venezuela. Quero dizer também que o Brasil se colocou à disposição, o governo brasileiro, para ajudar a Venezuela, no atual governo, inclusive, para fornecer medicamentos produzidos aqui por laboratórios públicos. E essa oferta não foi aceita até agora. E quero dizer também aos nossos líderes da oposição venezuelana que, desfeito este governo autoritário, ressurgindo a democracia, a Venezuela poderá contar com o Brasil para a sua reconstrução. Faço, digo, faço essa afirmação em nome do governo brasileiro e tenho certeza que, em nome da maioria da população brasileira, a Venezuela vai contar conosco para ser reconstruída. Isto quero deixar bastante claro que todos têm conhecimento, inclusive na Venezuela. O Brasil é um país amigo, historicamente, é um país vizinho da Venezuela, tem uma fronteira longa, tem apreço pelos venezuelanos e vai fará o maior empenho possível, não só para que a situação mude, mas para que a reconstrução seja feita. Passo agora a palavra aos nossos líderes aqui. Propósito de pergunte, eu já sei quais são, vocês já sabem qual é a resposta. E é de novo a questão do Mercosul. O Brasil pretende adotar uma medida que não tem que avarrar o Venezuela? Só quero dizer que recebi um telefonema do ministro uruguaio, de relações exteriores, e a questão foi esclarecida e não há mais nenhum problema no nosso trabalho conjunto com o Uruguai. Ele considera que houve um mal entendido, um equívoco da parte deles. Mas não vou aqui entrar em detalhes nesse aspecto. Apenas que ele fez o gesto, seja de nos procurar, seja de reconhecer que foi um mal entendido gerado a partir da sua presença lá no Congresso. Como? Não entendi, desculpe. Medida jurídica. A Venezuela não cumpriu os pré-requisitos do Mercosul. A Venezuela entrou no Mercosul, o governo venezuelano entrou no Mercosul a partir de um golpe. Porque para entrar é preciso que os outros membros concordem unanimemente. O Paraguai não concordava. Então, naquele momento, os governos do Brasil e da Argentina lideraram um processo para suspender o Paraguai, porque o Paraguai mudou a presidência da República, mas segundo a Constituição, e eles consideraram que foi antidemocrático. Então, o Paraguai suspenso, a Venezuela foi admitida. Depois o Paraguai voltou, mas já com a Venezuela admitida. Não cumprido nenhum, ou muito pouco, dos pré-requisitos existentes. E foi dado um período de quatro anos para que cumprisse. E não cumpriu os pré-requisitos. Entre eles, inclusive, de direitos humanos. Não é pouca coisa. Segundo, e da democracia e direitos humanos, segundo, vários outros dispositivos não foram seguidos. E, realmente, a Venezuela não tem condições de dirigir o Mercosul durante um período. Porque é seis meses, é uma presidência rotativa. Cada seis meses vem um país, tudo por ordem alfabética. De maneira que o próximo, inclusive, seria a Argentina, pelo A. Então, a Venezuela não vai assumir o Mercosul. Isso é seguro. Agora, estamos procurando uma fórmula que tem que ser encontrada para poder levar o Mercosul até dezembro e, em janeiro, assumir o presidente Macri, da Argentina, o bloco, o comando do bloco. Agora, o fato é o seguinte, nós temos muita coisa para fazer no Mercosul e temos que fazer uma reforma do Mercosul, que os países originais estão todos de acordo. Temos uma pauta, o Brasil tem uma pauta para isso. E precisamos, logo, ter esse problema resolvido e ter liberdade para poder trabalhar nessa direção. Tem água, gente. Não, estou pedindo socorro para ver se tem água aqui. Fica aqui na frente. Assim como o referendo na Venezuela, para a população avaliar o governo, o senhor acha que tem que ter plebiscito no Brasil também para avaliar o governo? Não. Uma vez até me fizeram uma proposta para eu, como senador, apresentar um projeto de recall. Que é o recall. Se diz revocatória, referência revocatória, é o recall. Mas é muito complexo em um país que tem 5.500 municípios, 27 estados. É muito complexo. É uma coisa que teria que ser melhor pensada. O senhor acha que a situação é diferente, então? É, cada um... O interessante é que essa Constituição foi feita pelo tiavismo. Nós estamos, ou eles estão, batalhando dentro das regras que o próprio tiavismo estabeleceu. Não estão seguindo o que eles próprios escreveram na Constituição. Ministro, posso fazer uma pergunta, por favor? Eu vou deixar você. Eu estou ouvindo, Monfort. O que o chancelerdo do Uruguai falou que está de acordo com os países... Não, nós não entramos no mérito, apenas a respeito do mal-entendido que provocaram supostas declarações suas dele lá em Montevideo. Ele pira desculpas. Só se falou disso. Agora, nós temos uma... Nós temos uma... Não, fora. É indiscreto. Não vou ser indiscreto. Nós temos uma reunião dia 23 de coordenadores do Mercosul, que é muito importante. Senhor ministro, considera que este impasse, esta divisão no Mercosul, tem implicações no acordo com a União Europeia e com os nossos comerciais? Nenhuma. Nenhuma implicação. Mas está também nesse sentido? Não estamos num estágio com a União Europeia que, em relação ao qual isso representasse um problema. Então, continuam a trabalhar? Continuamos a trabalhar. Queremos que a União Europeia trabalhe mais. Quero? Que o Mercosul está mais apressado que a União Europeia para esse acordo. Música Legenda Adriana Zanotto